A menos de quatro meses do início da Jornada Mundial da Juventude, o principal recinto do evento começa a ganhar forma. De uma forma geral, os trabalhos estão a cumprir com o plano. Portanto, aqui o Parque Tesco vai ser o coração dos eventos da Jornada Mundial da Juventude. Nós estamos a prever até uma antecipação do calendário e acreditamos que no final deste mês estaremos esta empreitada da terraplanagem, da preparação, das infraestruturas, de todo este imenso terreno, que são quase 40 hectares em Lisboa, esteja concluído. A própria polémica em torno do altar Paulo Coorsada, inicialmente em 4,2 milhões de euros e que acabou por ficar por 2,9, é já vista como benéfica para a jornada, por ter dado a entender a dimensão do evento. De certa maneira, também foi uma polémica que ajudou o país a acordar para a dimensão do evento que nós vamos ter cá em Portugal, que de facto nunca houve. Os mais velhos não se lembram e os mais novos provavelmente não voltarão a ter um evento desta dimensão no seu futuro. Acontece uma vez na vida, é uma circunstância incrível. O palco suscitou na altura, de facto, uma grande discussão da nossa parte, foco no trabalho e criar condições para que este evento possa ser uma grande ocasião para a cidade e para o país. Também para a Câmara de Loures, a Jornada Mundial da Juventude justifica o investimento tanto pelas infraestruturas que lá ficarão como pelo número de peregrinos que deverá atrair. Para nós, o município, é sobretudo um investimento, é um investimento naquilo que vai ficar aqui feito para um futuro próximo e sobretudo também, e acho que para todos, para o nosso país, o que devemos ver é cada peregrino que vem a Portugal, quanto é que vai gastar por dia durante os mais de oito dias que aqui vão estar. Qual a oportunidade que temos aqui de projetar ainda mais o nosso país e o nosso concelho, então, em particular, é disso que estamos muito empenhados. Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto deste ano. Perspetivas à conclusão dos trabalhos para o final de junho.